Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio, e eu sou o Marcelo, estamos de volta com Bowser Fury aqui no canal, episódio passado a gente conseguiu, mozinho da minha vida, 70 Shines, é agora rumo ao 100, nesse episódio vamos pegar até 80, fazendo 10 Shines por vídeo, espero que vocês estejam se divertindo, claro como sempre não esquece de deixar o like muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo também, obrigado gente, obrigado, a gente conseguiu tudo aqui né? pegamos tudo, caraca mano, a gente tá linda, olha lá em cima, e esse trem aqui, esse trem aí tá muito isolado né, vai na L, vamos deixar esse aqui ser o Shines 90, o Shines 100 pra gente pegar, porque aí a gente vai segurar a curiosidade de quem quer saber o que é esse aqui até o último episódio, sim, nós somos do mal, vamos pegar esse aqui no meio do lado, mas é aí já né, em algum lugar, mano é um coelho provavelmente, ah tá, tinha uns coelhos ali mesmo, aham esse pra cá né, ali ó, ali ó, é aquele ali? não, é aquele ali? não, é aquele ali? não, não tá brilhando, não, 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 é na direção ao contrário, é pra cá pra cá? aperta, ah deve ser aquele, não, a gente tem que virar pra cá agora, pra cá, aqui? é, ah tá, uai, ali? ai, nessa ilha? no? não, você já saiu dele? eu tô muito perdido, que? vamo, ai ó a plessa, nossa, nossa, meu deus do céu, na nossa cara, a medalha da coelhona, da plessa no caso, né? da coelhona aí ó, coelhona? por que coelhona? é porque você falou que provavelmente seria um coelho, olha o coelho aí, olha o tamanho do coelho ah tá, é, é a plessa, é a plessa, big coelho, coelhíssima, eu pego a medalha morta, é verdade aí ó, muito obrigado por nada eu vou pegar a última, você vai ver, então vai pra aí vai lá, vai lá, vamo ver quem chega primeiro na última quem chega primeiro? quem chega primeiro? eu, ahhh ah, tem um gatinho ali que eu quero paixão pelas medalhas da plessa é, da plessa amor, então, eu acho que a gente completou literalmente, tirando esse aqui, tudo da cachoeira pra baixo agora tá na hora da gente ir pra cachoeira pra cima, né? tem só esse aqui invisível que é o negócio dourado, né? que aparece só quando o papá aparece é, que é perto da cachoeira que a gente pode, ai, tô ficando tonto, que a gente pode pegar pra lá ô mano, esse casco, o casco do Bowser, ele fica muito menos tempo, não fica? tipo assim, ele aparece com muito mais frequência agora, não tá aparecendo? tá aparecendo? não, tá aparecendo com mais frequência é aqui ó, mais ou menos pra cá, não é? é aí mesmo acho que é aí velho, olha o tanto de coisa que a gente não explorou aqui meu Deus, temos muito trabalho a fazer deixa eu só spawnar aqui então, me ajuda aqui a localizar ah, caiu igual um METEORO Eita do nada brotar olha todos os blocos que quebrar eu tive que fazer isso, senão eu ia morrer Oh! Consegui escalar! Que bom! Não era esse que a gente tem que pegar. Que shiny é esse? Do nada! Não, tudo bem, a gente tem um papá aqui. Tá tudo bem. Mas foi muito do nada aqui dele. Não tinha nem visto no mapa ele. Eu hein, tá louco. Tá bom Bowser, vai dormir. Que legal, ele derrete. Eca! Nossa, que dano de bomba é essa? Sai! Oh, achei uma putaria se não poder pegar o shiny. Eu achei que ele pensava, vai ficar fácil demais. Mas sabe o que eles poderiam fazer? Eu não consigo, eu não vou conseguir chegar lá. Ah, já sei, já sei. Consigo sim, peraí. Ai, eu tô errado. Não, pera, 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 senão vou morrer. Otária, né, que eu fui. Peraí aqui, ó. Isso. Boa. Tem o kiiii! Tuqui, 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 tuqui. Agacho. Uuuuuiiii! Papá, vai dormir. Ai, agora vai ficar faltando só mais um, né? Quarto, só o Felina. Dá sorte. Tchau, adios, minha filha. Ih, meu Deus, onde eu estou? Socorro, ah, foi pra esse. Mano, olha lá, agora ficou um buraco. Ô, vamos aproveitar e explorar isso aqui? Vamos. Olha lá. Tanto de tubo transparente. É coisa de hamster. E o tanto de polva. Peraí, volta, 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 volta. O que? Aquilo ali o que? É a pléssia? Esse trem aqui, ó. Ah, não, é uma planta seca. Uma plantinha de maconha ali, ó. Seca ainda, maconha hidratada. Tem que subir aí. Nossa, eu estou preso no invisível, você viu, né? Aham. Acendimento da luz do farão. Torre... Tu... Tubulo o quê? Eu não sei, peraí. Eu estou concentrado e não cair na goó. Amor, eu estou com a impressão que esse não é o caminho mais intuitivo. Eu também acho que... Tubo labiríntica. Entra aí, troço. Ah, peraí. Você pode quebrar os... Quebra os shiny. Quebra os pole pra mim, amor, por favor. Pera. Pera. Ali, ó. Os pole. Valeu. É porque aí você quebra os negocinhos pra poder passar. Boa. Obrigado. Ó, nu. Aí pega esse shiny também. Pego. Pego. Cadê eu? Aí, ó. Oi. Peguei. Gracinha. Acendimento da luz do farol. Agora entra aí. Ah, tá. É porque na verdade todo... Todo negócio... Novo... Tem que acender uma luz. É, então. Todo lugar onde tem farol tem um shiny de graça, né? Aham. Que bonito. Ó a Rosalina ali. Deitadinha. Na verdade ali é a... Ah, não. Rosalina tem. É Rosalina. É a Deise. Não. A Deise é o gatinho cálico. É. Que bonito esse farol. Ele é diferente. Diferente. Nossa. Que área linda. Nossa. Meu Deus. O Toad aqui. Oi Toad. Vamos fazer um passeio divertido, Toad? Você não vai... Ele fez isso. Ele fez isso. Luigi. Luigi. Será que você quebra isso aqui pra mim? Ai. Nem eu consegui quebrar, olha. Tem uma resposta. Será que eu consigo quebrar com... Flow? Hum. Nossa. Que tosco. Beleza. Mas vem rapidinho aqui embaixo. Vou. Tem um shiny pra pegar aqui ó. Ali? Pera. Hihi. Mais embaixo. Foi. Ai. Agora ta faltando só dois. Nossa. Que ele estranha. Ela só com os tubo transparente. É. Que agonia. É tubo labirinto. Esse farol acabou de ter uma ideia luminosa. Clean. Já experimentou usar amiibo? Caraca Nintendo. Não. Pra ser bem sincero com você. Não experimentei não. Que que é amiibo? Nem sei. Só já faz uns quatro episódios que a gente ta usando amiibo. Tá bom. Obrigado meu. Obrigado pela dica. Muito útil. Se eu tivesse começado a jogar esse jogo ontem. Né? Ó. A gente pode ir lá. Aqui ó. A gente não explorou essa ilha direito né velho. A gente chegou por trás da ilha na real. Sim. Deixa eu fazer um mega ultra jump assim. Uuuu. 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 Você já se inventou usar amigo? Cospe fogo em mim, filhote, vai lá. Cospe em mim. Nossa, pelo amor dos universos, Bowser. Ele vai ficar parado. Vou ficar paradinho. É. Receba esse fogo como se fosse uma bênção. Nossa, nem digiu nem eu nem a Plessy. Eu tô do otário pulando, né? É porque você gosta do caminho mais difícil. É porque eu aparentemente não sei jogar esse jogo. É, so long, gay Bowser. Você sabia que no Mario 64 o Mario fala isso? Sério? So long, gay Bowser. Não a versão remasterizada que veio pra Switch, mas a versão original de Nintendo 64. Ele fala isso. Aham. Ah, gracinha. Mentira, na verdade assim, ele fala King Bowser. Só que a pronúncia do Mario no jogo parece que ele fala gay Bowser. Eu amo. Dicção, eu dou lembranças com o Mario. Pior que acho que nem é o caso de dicção, não. Mas é como o áudio do 64 era todo encalhado, né? Aí parecia que o Mario falava só long, gay Bowser. Só que era tipo King Bowser. King Bowser. Aham. Contra relógio, matação até o sol. Nossa, que poético. Uau. Ai. Até o sol, né? O Shine. Gracinha. Ah. Nossa. Nossa, Nintendo. Poético. Nintendo é o tio do pavê. Puta mesmo. Cadê o negócio? É aqui, né? Era essa? Uai. Ou era essa? Era essa, né? Eu acho que era essa, é. Torre tubo labirintítica. Labirintica. Labirintica. Ah, tá. Achei que era tipo de labirintite. Uh. É só se pega. Olha. Ah, porque tá no cano, né? Cadê do cano, é. Nossa, que sacanagem. Meu Deus. Eu vou ser só na agulha ali. Ah, eu fui pro poder rabo. Oh. Otário. Pode voltar, é. Vamos controlar um negócio nesse cano é difícil. Aham. Aqui, ó. Às vezes você clica numa direção e vai em outra. Principalmente que é um labirinto de cano, né? Olha aí. Principalmente um labirintite. É um labirintite de cano. Opa, estrelinha. Oh, que não vai servir pra nada. Eu nem posso colocar ela, inclusive. É, nem eu. Assim, você pode, né? É, mas pra mim não serve nada. Ah, é porque você não pode dar pra mim, né? Ah. Eu acho. Não, eu nem consigo pegar. Eu acho que eu não consigo pegar ela, né? Só se é. Ah. Nossa. Que moeda, meu Deus. Nintendo. Oh, 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 oh. Ei. Aí você pode pegar aquele shiny ali, amor. Tá, eu vou pegar. Solvo. Merda. Tá, tá. Uai. Ah. Uai. Você não pegou, não. Você ainda não pegou. Moça. Marcelo. Aqui. Marcelo. Eu tô em cima. Ah, peguei. Eu tava em cima do shiny. Eu fiquei, eu fiquei tensa aqui agora. Ok. E agora, ó. Mais um de graça. Aí eu peguei. Ah, que bonitinho. Ah, achei muito fofinho das medalhas de gatinho. Sozinha. Sim. Oh, e a Daisy? A gente matou ela sem querer. E a Daisy? Espera aí. Será que ela tá aqui de volta? Olha lá. Amor, ela morreu. A gente matou ela de verdade. Agora tem que explicar se ela não veio pro jogo aí, ó. Ela matou ela. Ai, que susto, filha da mãe. Vem cá. Será que ela... Ah, ela não entrou no canal. Não pode, é. Porcaria. Ah, eu vou ter que andar com ela em cima do... Ah, tá. A mãe dela ali. Nossa. Você vai ter que subir esse cano? Eu vou ter que mandar Daisy pra senhora Daisy com um cano. Vem. Vem. Ah, inclusive. Olha a jaula ali. Ah. Já temos nosso... Uai, 78? Sim. Nossa, esse episódio passou voando. Eu não vi. Olha por ali. Ele adora no vidro, né? Tic, 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 tic. É uma gracinha. A ASMR. Ah, a ASMR do Mario pisando no vidro. Eu assistiria. É muito gostoso. Ah, falta quatro. Ah, tá. Ah, é porque faltam cinco minutos. Meu Deus, onde... Velho, eu não sei onde estão suas filhas, não. Nossa, porra. Que mãe de naturalidade é você, seus filhos embora. Nossa, seus filhos estão tipo na PQP, moça. No. Vamos lá coletar o negócio da jaula. Porque aí a gente vai e completa já esse negócio de labirinto uma vez. Mas... Não é a mãe da Daisy, não é a mãe da Daisy da chave, não. De onde surgiu esses mano-chama? Ah, pode ter que matar, pera. Não, amor. A chave fica na ilha. Entendi. Você consegue voltar? Eu nem sei o que eu tô fazendo, ok? Só pra eu matar o mano-chama? Ah, tá tudo bem desses mano-chama. É bom que eles... Será que ele é um puzzle e te dê a coisa? A chave secreta, né? É, eles apareceram do nada. A gente precisa achar chave. Ali. Ah, uau. Mas como é que a gente volta agora? Ela tá no meio do nada. Ah, entendi. E os mano-chama tão justamente pra avacalhar a gente, né? Ah, não sei. Mas a Nintendo não esperava que eu tivesse essa roupinha de Tanuki. Agora eu só preciso mirar no cano pra pousar no cano. Ai, ai, ai. Caraca, gente. Porque o ABA faz assim, né? That was too easy. That was too easy, dona Nintendo. Too easy. Nintendo melhor, hein? A cooperatividade aqui tá gritando, minha filha. Ah, amor. Que gostoso. Ah. Muito bom mesmo. Véi. Nossa, tá sendo muito rápido. Cara, esse modo é tipo... Eu gostei muito dele, mas ele é muito curto. Tipo, a gente tá fazendo tudo muito rápido. Falta só mais um shiny. A gente pode pegar algum de Ilha de Mistério. Da ilha que aparece... Scooby-Doo. O quê? Da ilha que aparece com o Bowser e com o Papá. Tem mais uma pra finalizar as ilhas. Aí a gente fecha automaticamente o episódio e as ilhas. Daquilha, mano. Ah, ela é dourada. Ah, tá. Cheguei pra... Não, mas eu não sei onde ela tá. É, foi mal. Ahn... Aqui. Aí. Perfeito. Mas como que eu chego até aqui? Teleporta pra esse daqui. Não tem como teleportar porque eu não conheço essa... Então, teleporta aqui, ó. Não dá. Não dá? Só dá pra teleportar com pontos principais. Quer ver? A gente teleporta pra... Não, a gente já tá aí perto. Não precisa teleportar. Plessy. Jurava que o teleporte te mandava pra qualquer lado. Manda. Mas você precisa... Ih, Papá, tá vindo. Você precisa conhecer o lugar primeiro. É ali, ó. Entendi. É. Tem a medalha da Plessy. Mas a gente não vai pegar nesse episódio. Inclusive... Nossa, dois aqui de graça. Olha lá. Meu... Pai amado. Que que é isso aqui? Nossa piranha. Ilha do gato escala. Que horror! Negão, por favor. Não veja isso. Oh, esse ele é todo cheio de lava. Perdão. Você tá... Ah, não. Depois eu pego. Não. Ai, ó. Ai. Ai, ai, ai. Vou te proteger, Mario. Não atingiu. Não atingiu. Papá, não gosta de conversa quando ele acaba de acordar, tá? Ah, tá fácil. Tá tranquilo. Pelo amor de Deus, Bowser. E... Quinto, só o Felina. Dá sorte. Deu. Perfeito, ó. Muito bonito. Ah, então o próximo... Que susto. Eu achei que eu ia cair num lugar não muito agradável. Ah, pula esse ali. Um lugar quentinho. Próximo episódio então, Marcelito. A gente vai explorar esse gato escaldado aqui. E galera, olha só. Se vocês estão curtindo essa série e querem que a gente termine 100% o Bowser Furry aqui no canal, não esqueça de deixar o like, muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo também. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixar um comentário agradável pra gente ler. E também de seguir a gente nas outras redes sociais. Os links vão estar todos na descrição. Muito obrigado e a gente vê vocês no próximo vídeo. Eu fui! Tchau, tchau.